e hoje nós vamos reagir de novo ele pediu para eu reagir esse vídeo aqui né o Gabriel mas tem gente alguma coisa aqui ó como eu jogo no celular quando não tô gravando vamos ver eu tô jogando Pinball ele tá num joguinho lá do Roblox eu tô jogando Pinball sei lá o que lá é ele velho mas agora ele morreu caraca eu sou uma mãe nesse nesse mini game aí do Roblox velho não é que melhor foi nossa bora ele tá jogando ali velho o que é que ele não é muito bom no PVP né olha lá já tá com 88 de vida aí ó eu também sou péssimo nesse nesse negócio aí link do vídeo do Gabriel na descrição descrição não quer saber não vou pôr o link não vocês vão lá no vídeo anterior né que vai tá lá o canal dele lá o vídeo anterior vai tá lá o link do canal caraca foi pego por trás o que ele tá aqui ó o nosso o nosso o nosso E aí jogando em off, ó, 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 eita, frio. Nossa, cara, é muito boa, gente. Eita, frio. Olha, isso aí parece, é, Kalfi Dutty, parece Kalfi Dutty. Eu não cujo o tapete. Não vou cortar a voz sem aparecer aqui não, não vou cortar a voz da minha voz não. O vídeo que ela falou. Tá, pô. Não, parece Kalfi Dutty, véi, quando você morre, você vê o carinha que te matou, véi. Não, na verdade, não parece Kalfi Dutty, na verdade, quando você morre, só aparece você em terceira pessoa morrendo, né? Kalfi Dutty, agora que eu me brilho. É no... Parece o Overwatch, véi, que você não acha que parece, ó, o Overwatch, parece lá o cara que te matou. Overwatch que não... Quanto? Nossa! Nossa! Caramba! A musiquinha da Olin. Eu sei botar só as músicas aí nos vídeos. Mas pior que não sei o nome das músicas, né? Ah, ele tá no tipo vermelho agora. Nossa, ele viu o porte duplo. Agora ele tá melhor, né? Matou Deus. E morreu de novo. Meu irmão, assim mesmo, Gabriel. Nossa, parece o bloco Minecraft bugado. Espirra. Espirra, peraí. Não, será? Nossa! Nossa, parece que isso é bom. Nossa, cara. Nossa. a faca dourada mesmo ele ganhou ali perder para o cara da faca dourada faca faca dourada de novo você tá perdendo muito esse cara da faca dourada olha o bolinho Pega o bolo Pega o bolinho Você quer ele pegar o bolo? Não? Pega o bolinho aí Bolinho humilde Da hora, da hora Da hora